Música Maravilha! Que bênção e que oportunidade! Juntos estamos agora no programa A Nossa Escola Dominical. Através da Rede Boas Novas de rádio e televisão, nós temos a oportunidade de estudar juntos a Bíblia que Jesus lia Antigo Testamento. E nós já estamos na lição número 5, a conquista de Canaã. É uma aula muito rica, muito motivante, é uma aula alegre, é uma aula que nos encoraja diante dos nossos desafios. Assim como é sempre a Palavra de Deus, assim como é o Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus lia. Jesus lia a Bíblia e lia a Bíblia porque isso é importante para a vida dele, para o ministério dele, enquanto esteve aqui na Terra, enquanto homem. Isto também é importante para nós e nós devemos fazer em nossos dias, estudar a Bíblia que Jesus lia Antigo Testamento. Este estudo, ele não substitui a Bíblia, a revista da Escola Dominical, por mais maravilhosa que seja, uma bênção de Deus, seja no conteúdo gráfico, seja na qualidade do papel, seja na qualidade das imagens, na qualidade do conteúdo, não substitui o escrito sagrado. A Bíblia é insubstituível. Nós estamos estudando a Bíblia e usando da revista da Escola Dominical para poder ter um roteiro, um mapa de estudo. A Bíblia que Jesus lia Antigo Testamento. Este tema faz parte do programa Educação Cristã Continuada. Se você ainda não conhece, acesse agora www.educaçãocristã.com.br Participe, faça sua inscrição e conheça mais de Deus através da Escola Dominical. Vamos lá então na lição número 5. Você então pega a sua Bíblia. A leitura de hoje, o texto áureo, encontra-se em Josué, no capítulo 21 e no versículo número 45. Então, o texto áureo diz assim, Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Maravilha. E, verdade prática, a nossa pátria está nos céus. A leitura bíblica encontra-se também no livro de Josué, no capítulo 21, no versículo 43 até o 45. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais e possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto juramento a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Que maravilha. O panorama da aula de hoje está na página seguinte, na página 30 da lição número 5, a conquista de Canaã. Tópico 1, a terra prometida. Características, povos locais, conquista e divisão da terra. Tópico 2, período crítico. Quem erram os juízes, ciclos espirituais em juízes, salvação de Deus. E o terceiro, luz sobre o futuro, sacerdote julgado por Deus, Deus ergue Samuel e o povo volta-se para Deus. Que bênção e que oportunidade que nós temos de juntos aprender a Bíblia que Jesus lia, Antigo Testamento. Fique ligado e no próximo bloco nós voltamos com a aula de hoje. Dica do professor. Olá, querido professor. A dica de hoje é sobre a lição número 5, a conquista de Canaã. Um período muito sensível da história do povo de Israel, onde vários personagens muito famosos são conhecidos e nós vamos identificar hoje. O período dos juízes. Sansão, por exemplo, foi um deles. Converse com seus alunos sobre a experiência que eles têm nos textos que revelam esse período da conquista de Canaã. Entenda suas dificuldades e explore bastante a geografia bíblica. Você tem mapas auxiliares na sua revista de professor. Use-os para dar o contexto certo e entender as dificuldades e os milagres que foram realizados por Deus no meio de uma situação tão difícil para cumprir aquela promessa feita a Abraão tanto tempo antes. Tenha uma excelente aula e fique conosco. Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. E que satisfação, que bênção, que honra estarmos juntos através da Rede Boas Novas, através do Espírito Santo de Deus, poder estudar, ler, aprender a Bíblia que Jesus lia, Antigo Testamento. Hoje, em especial, nós estamos vendo a lição número 5, a conquista de Canaã. É uma lição empolgante, uma lição motivante para nós podermos alcançar a nossa Canaã Celestial. Nesse trimestre, em especial, nós estamos ainda muito mais motivados porque temos a nossa Escola Dominical e também temos a conferência, neste mês, agora dia 2021, a Conferência Nacional Educação Cristã e Escola Dominical. Vai ser benço, vai ser uma maravilha, no Centenário Centro de Convenções, 2021 de maio. Você que tem sua revista, acompanhe então o panorama da aula de hoje. Está na página 30 da lição número 5, a conquista de Canaã. Primeiro, a Terra Prometida, característica da Terra, os povos locais, conquista e divisão da Terra. O tópico 2, o período crítico, quem eram os juízes, ciclos espirituais em juízes, salvação de Deus. E o tópico 3, luz para o futuro, sacerdote julgado por Deus, Deus ergue Samuel. E o subtópico 3, o povo volta-se para Deus. Então, aqui nós temos um panorama ainda de Pentateuco, ainda, nós temos o livro também de Josué, também entramos no livro de Juízes, primeiro Samuel e também Ruth. É neste panorama que nós vamos estudar a aula de hoje, a lição número 5, a conquista de Canaã. E para poder enriquecer a aula de hoje, nós temos a participação especial do pastor Joab Queiroz. Pastor Joab Queiroz é o coordenador da missão com surdos da Assembleia de Deus em Belém. Pastor, seja muito bem-vindo, que oportunidade e que bênção tê-lo aqui junto conosco. Muito obrigado pela oportunidade, para mim é um prazer imenso estar aqui e participar de uma lição tão importante, porque a Escola Dominical é a vida da gente, é o dia a dia. É verdade. Pastor, o senhor está comentando para o nosso aluno entender, nós temos um trabalho dentro da igreja, chamado, um trabalho de inclusão social, um trabalho de missão com surdos. Não são todos os templos que têm essa estrutura, mas nos fale um pouco do que é essa missão e quem tem alguém lá no seu templo, um aluno de Escola Dominical, como ele pode fazer para poder incluir este aluno na nossa Escola Dominical? A missão com surdos hoje, no Templo Central, ela é voltada diretamente, além da inclusão social, resgatar vidas, resgatar novos surdos, trazer a Casa do Senhor para eles conhecerem a Jesus. E na Escola Dominical nós temos três surdos, que são, dois são pedagogos, formados, e eles que ministram para eles mesmos. Não existe nada melhor do que alguém ter um bom entendimento com a sua própria língua. E a forma deles ministrarem para eles, levam a eles a aprenderem melhor, até porque a liberdade é maior, o entendimento é maior, a forma, o trato. E se alguém tem interesse de ser um intérprete, de querer aprender livros, ou de levar algum surdo, pode levar, as portas estão abertas. Deus tem capacitado os nossos surdos e o reino de Deus tem crescido nessa área. Maravilha! Então, estando em Belém, lá no Templo Central, na Avenida José Moucher, tem então a missão com surdos e onde o pastor Joab Queiroz é o coordenador desta missão. Mas certamente há também esta missão em Manaus, em Macapá, em São Paulo, aonde estiver a palavra de Deus, ali tiver alguém interessado em fazer essa inclusão social, e se não tem, seja você esse agente, seja você este profeta no meio desse povo. A missão é uma missão especial, a missão com surdos. Pastor, de antemão, parabéns pelo trabalho e pelo propósito de trabalhar com esse povo escolhido, um povo separado por Deus, especial. Deus chama a gente e a gente aparece como servo. O segredo da vida é nós sermos servos. A gente quer algo e Deus nos direciona para outro lugar. E isso para nós é uma satisfação, saber que Deus nos chamou para tratarmos com os surdos. Maravilha! Vamos falar da aula de hoje também um pouco, né? A lição número 5, então, o senhor é um estudioso, amante do Antigo Testamento, né? E a conquista de Canaã, então. Como era, o povo está lá no deserto agora, eles estão se preparando para conquistar, estamos nesse momento da história aqui do nosso estudo, se preparando para conquistar, então, Canaã. E o que eles vão encontrar lá em Canaã? Como eram as características, os povos daquela região, o que eles encontram lá? Quando Moisés recebeu de Deus a ordem da conquista da terra, ele até desejou querer a terra, entrar na terra. Mas, o que foi que aconteceu? Moisés, por alguns detalhes da vida dele, não conseguiu ingressar na terra e Deus chamou a Josué. Depois do Pentateuco, onde para a história de Moisés, Deus chama a Josué. E o interessante é que, quando Deus chama a Josué, ele não chama da forma que ele chamou a Moisés. Ele não disse assim, eu vou ser, eu sou, te enviou, não. Ele simplesmente disse para Josué, lá, tu tem que ser corajoso, tu tem que ser forte, tu não pode temer a ninguém. Porque a terra, além de, embora ela fosse uma terra fértil, uma rota comercial muito interessante, tinha do lado deles, daquela região, muitos povos fortes. É tanto que de lá, os grandes impérios surgiram ao entorno dele. E aquilo dali, principalmente o irmão de Jacó, Exaú, que era o Zedomitas, eles eram grandes caçadores, grandes lutadores, eles eram preparados para a guerra. Aí, quando os espinhas chegaram lá, disseram assim, não, espera aí, nós somos fraquinhos, nós não temos governo, a gente não sabe como reagir, nós não somos preparados, saímos do Egito. Nunca tivemos uma guerra antes. Os grandes valentes morreram lá, e nós agora não somos nem circuncidados. A maioria que saiu do Egito, nem a circuncisão tinha, Josué precisou circuncidar antes de atravessar o Jordão. Quer dizer, todo aquele despreparo causou o quê? Medo neles. Um medo tremendo. Mas eles não sabiam que Deus havia dito para Josué, tu só precisa ser forte e corajoso. O segredo era esse. Toda aquela situação contrária a Israel não poderia impedir deles conquistarem a terra, porque Deus havia dito, eu vou dar para vocês a terra. Então, eles encontram lá uma terra fértil, para você se situar, o tamanho de Canaã, ela é 290 quilômetros de comprimento e 105 de largura, aproximadamente. Isso seria aproximadamente o estado brasileiro de Sergipe. Esse é o tamanho de Canaã. Era o tamanho de Canaã. Uma terra fértil, e embora fosse muito fértil, ela também era limitada, né? Porque não era tão grande para ali construir um império. Então, Josué agora consegue motivar o povo e vai avançar e vai conquistar. Quanto tempo demora para ele conquistar essa terra? Aproximadamente sete anos. Sete anos. Aproximadamente sete anos. Mas essa questão, ela tinha muitos problemas, situações em que o povo, porque o povo de Israel, ele poderia ter conseguido algo, por exemplo, ele passou 40 anos no deserto rodando. Eles eram muito complicados. Eles criam e descriam, vacilavam e venciam. Essa variação deles prova também que é do ser humano. Essa instabilidade do pecado, da natureza humana, né? Fraca. A própria do ser humano. Eu mesmo, tem dia que eu estou com uma fé lá em cima. Mas tem dia que eu preciso, alguém me ajude, por favor. Isso é normal da gente. Se a gente achar que vai ser, Deus diz assim, calma aí, tu está querendo crescer demais. Eu vou te reduzir ao teu lugar. Fica aí, te senta, te acomoda. Deixinha de Jacob. Deixinha de Jacob. Exatamente. Deus faz isso com a gente. E aí, nessa conquista de Canaã, então, agora o povo se motiva, o povo avança, mas ali nós temos um, né? Um dos problemas que vale a pena nós comentar, que é o pecado de Acã. O que é que aconteceu aí, que levou a esse isolamento? Nós, nós somos suscitos ao desejo. A gente quer um pouquinho mais, o que os olhos da gente vê, é o que a gente quer para nós. E ele tinha toda a liberdade. Hoje, nós temos também a mesma liberdade que a Canaã tem. Eu vou me apossar daquilo ali, mas não é meu. Ah, mas eu posso. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver, mas tem alguém lá no céu que está vendo. Eu posso me esconder de todas as pessoas. Mas chega uma hora que é revelado. E quando é revelado, ninguém consegue ficar por menos diante da vontade soberana de Deus. Então, Deus eliminou ele, Deus destruiu. embora ele tenha demonstrado que ele fez aquilo, Deus resolveu tirar do meio para que continuasse o trabalho que Deus havia dado a Josué, que era a conquista. Se tiver obstáculo na vida da gente, a gente tem que simplesmente eliminar, tirar do nosso meio. Porque Deus só age nos lugares limpos, no coração tranquilo. Paulo já fala isso no Novo Testamento, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo, mas não devo fazer tudo. Maravilha. Olha só, é uma aula muito legal, muito importante. Palavras de motivação e de encorajamento para o povo de Deus foi na época da conquista de Canaã, é hoje para as nossas vidas. No próximo bloco, nós vamos tratar agora da Era dos Juízes, que é o tópico 2 e também o tópico 3, Luz sobre o Futuro. Fique ligado e nós voltamos logo. Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. E que benção e que oportunidade que nós temos de juntos aprender mais de Deus através desse estudo tão maravilhoso, a Bíblia que Jesus lia, Antigo Testamento. Embora nós tenhamos uma revista muito boa, uma qualidade tanto gráfica como de imagens, como de conteúdo, ela não substitui a Bíblia. A Bíblia é insubstituível. Nós estamos estudando a Bíblia. A Bíblia que Jesus lia, Antigo Testamento, é o estudo desse trimestre. E nós já estamos na lição número 5, a conquista de Canaã. No segundo bloco, nós estudamos sobre a Terra Prometida, as características, os povos locais e também a conquista e divisão da Terra. E isso equivale, no nosso estudo panorâmico e cronológico, ao livro de Josué. Agora no tópico 2, nós vamos falar do que equivale ao livro de Juízes. Então, período crítico, quem era um juiz, ciclos espirituais em juízes e também a salvação de Deus, já entrando no livro de Ruth. E o tópico 3, luz sobre o futuro, sacerdote julgado por Deus, Deus ergue Samuel e o povo volta-se para Deus. Então, esse terceiro tópico tem a ver com o primeiro livro de Samuel. E nós temos a presença, a participação especial do pastor Joab Queiroz, que está nos ajudando, nos enriquecendo a aula de hoje com seus comentários, amante da Palavra de Deus, amante do Antigo Testamento. Muito. Falamos então, pastor, da Terra Prometida. O povo agora conquistou a Terra, morre Josué, morre toda aquela geração de conquistadores e se levanta uma nova geração. E esse período é conhecido como Juízes. Quem foram os Juízes? Quando Josué morreu, o povo sentiu uma necessidade de um governo. Nessa situação, foi escolhido Otoniel, que era da tribo de Judá, e Otoniel assumiu a responsabilidade de julgar o povo. Só que o julgamento deles era um julgamento de guerreiros. Eles eram líderes políticos, líderes da comunidade de Israel, mas eles não tratavam como se fosse um juiz de leis, de normas, de regras por meio do povo. A não ser alguns como, por exemplo, Eli e Samuel, foram os únicos que diretamente se envolveram numa questão mais tanto religiosa como na questão moral, social do povo de Israel. Então, embora o nome seja juiz, mas essa característica, o nome juiz não tem a ver com a característica, por exemplo, de um juiz hoje. Não é de julgar a lei. Não é de julgar a lei, de aplicar a lei. Exceto Eli e Samuel. Samuel era os mais direcionados para isso. É tanto que tiveram 14 juízes até Eli, e depois Samuel era também o 15º juiz. Por exemplo, Sansão era da tribo de Dan. Samuel já não era nem de Judá e nem era de Dan. Samuel, ele era da tribo de Efraim. E teve Débora também, era de outra tribo. É tanto que muitos Efraimitas, eles julgaram, tem uma família de quatro, uma sequência de quatro juízes que julgaram durante esse período, só através de conquista, para manter, para preservar o direito de possuir a terra. Uma das principais prioridades deles nessa época era simplesmente suscitar no meio do povo uma estabilidade, para que o povo não perdesse o direito, porque os povos eles queriam resgatar, queria retomar a terra. Então o juízo, ele se viu com esse apoio. É tipo o que diz a irmã lá, uma irmã lá do templo onde eu sou pastor, o encardido sempre quer roubar de volta, né? Ele quer retomar. Até porque aquela terra lá, aquela terra que pertencia a Cainã, eles foram uma terra possuída, mas eles tiveram um detalhe ali, eles não seriam donos da terra, eles seriam escravos da terra. Entendi. Quando Noé amaldiçoou ele e fez dele servo de cem, dos quais descendia o povo de Israel diretamente das doze tribos, eles passaram a ser servo dele, estavam entre eles no meio. Foram feitos lenhadores, foram feitos escravos, foram feitos carregadores de água, de mantimento, lavrador, tudo isso fazia parte da profecia de Noé para eles. Então os juízes então são heróis, né? Que se levantaram no meio do povo para manter os direitos, a herança do povo de Deus. Os ciclos espirituais de juízes, resume-se em sempre levanta-se um juiz em tempo e em outro levanta-se um juiz, sempre é pecado, castigo, arrependimento e livramento. Então sempre esse ciclo, ele acontece nessa era, na época dos juízes. Aí vem o subtópico número 3, que já vai falar um pouquinho sobre o livro de Ruth. E a ênfase do livro de Ruth está no parente, remidor ou resgatador, no caso, Boaz. Para nós hoje, quem é o nosso parente resgatador? A Bíblia é cheia de tipologias. Se você procurar na Bíblia, você vai ver Jesus sendo comparado, Deus sendo comparado a vários tipos, tanto personagens como objetos, como frutos da natureza, como a água, como o fogo, como o vento, como Deus aparece, como ele surge, personificando pessoas, objetos, animais. Isso tudo acontece. E lá em Ruth, ele é chamado o esposo resgatador. Boaz era um tipo de Cristo que ele simboliza aquele que vai herdar a noiva, vai tornar ela alguém de sofrida, alguém alegre, vai dar vida para ela, vai formar dela uma família e vai começar a crescer um novo reino. Aí, quando aparece Boaz na figura de Cristo, apontando para os seus descendentes que será Davi, é o que o povo desejava, desejava um rei. Só que já estava previsto lá na profecia de quando o Jacó, ele falou, tu será leãozinho. Tu vai ser rei, tu vai estar por cima da presa, tu não vai subsistir, tu vai dominar. O cetro estará na tua mão e da onde surgiu Davi. Que maravilha, olha só. Então, depois nós começamos a estudar o tópico 3. Agora, luz sobre o futuro. Nós temos o sacerdote Eli, embora seria o penúltimo juiz, então, embora ele fosse um homem piedoso, não foi um bom pai. E através dos seus filhos, o povo procurou evitar a adoração. Deus levanta, então, agora Samuel. Samuel, então, exerce o ministério de sacerdote, de profeta e de juiz, e tanto que na Bíblia ele é até equiparado, né, pelas suas grandezas, pelos seus feitos. A Abraão, a Moisés, a Davi, de fato, um grande homem de oração, um grande homem de fé. E um modelo, né, é o subtópico no 3, né, um modelo que fez Israel voltar-se para Deus e se arrependeu, voltou a adorar o Senhor. E ali também, é o que indica, né, em 1 Samuel, no capítulo 7, ali é o que indica, ali, iniciou a primeira escola. Eu vou aqui para veresiar, né, a primeira escola dominical. Mas lá na Bíblia a gente chama de a primeira escola de profetas. E que benção e que oportunidade nós podemos aprender. Pastor Joá, muito obrigado pela sua participação. Pastor Joá, que ricas participações. Abençoe o povo de Deus, abençoe o povo de Deus com uma última palavra sobre a conquista de Canaã, pastor. O nosso maior desejo aqui nessa terra não é permanecer aqui. Nós temos uma Canaã a conquistar. Nós temos um céu a herdar. Então, como é que a gente vai herdar esse céu? Lutando todos os dias, sendo forte, sendo corajoso, não desistindo. Sabendo que a nossa herança está no Senhor. E que se alguém quer nos tirar esse direito, Mantenha-se firme, forte, porque o seu espaço está reservado. Foi toda demarcada a terra. E Jesus disse assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos o lugar. Maravilha. E que oportunidade que nós temos de aprender isso na escola dominical. Estaremos juntos em espírito, num templo, aprendendo a escola dominical, aprendendo esse conteúdo tão maravilhoso. Na escola dominical tem mais de Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto